Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo aqui dessa segunda-feira, dia 9 de setembro aí, onde tem muitas novidades aqui no Free Fire, né? Eu já fiz um vídeo de madrugada, já se liberei aí pra vocês. Se você não assistiu, é só você clicar aqui no meu nome aqui embaixo, no canal Marcelotec, você vai ser adicionado pro nosso canal e vai ver aí as relações de vídeo que a gente já postou aqui em relação do Free Fire ou também vou deixar aqui no card. Mas galera, o que eu quero falar pra vocês hoje, nessa segunda-feira, eu pensei que viria mais novidades aqui no Free Fire Brasil, mas não veio, cara. Então eu entrei no servidor do Vietnã, cara, e olha só essa skin que apareceu aqui, cara. Infelizmente eu não consegui traduzir ela, mas ela veio aqui, ó, se você notar aqui nessa parte de cima, ó, ela veio naquele lugar onde tá vindo aquela recarga especial do Brasil, né? E aqui ela veio num evento muito bacana, eu vou clicar aqui e vou mostrar pra vocês aqui, ó, que é um evento, é uma skin chamada Lili, aqui pelo menos no servidor do Vietnã tá com o nome de Lili, cara. Então eu não sei ainda qual que seria o nome pro Brasil, né? E se realmente seria uma skin ou não. Aqui ela veio na forma de um evento, cara, muito bacana, você viu aí na tumb também ela. Deixa eu ver se vai carregar aqui, eu acho que não vai carregar aqui não, então eu vou ter que ir pelo evento aqui mesmo. Você vai aqui no eventos e tá aqui, ó, Triel Roy Lili, não sei bem o que significa isso aqui ainda, não consegui traduzir, tá? Mas é no servidor Vietnã, mano. Olha que skin da hora, mano, que skin bonita é essa, hein? Cara, é uma skin feminina, muito da hora, e é um evento tipo de roleta, de anéis, tá? Como que funciona? Eu tentei mais ou menos traduzir aqui, cara, e deu mais ou menos de entender algo parecido de evento de roleta, né? Onde você vai ter várias opções e, claro, vai pagar, né? Vai ter que gastar, né? Deixa eu ver se vai carregar aqui, mano, eu acho que não tá conseguindo carregar não, velho. Eu tentei agora há pouco, ó, esse é o endereço da página, tá? Foge.uff.garena.vn, só que não tá abrindo aqui no Free Fire, mano. Ele tava abrindo agora há pouco, talvez pode ser que eles tenham tirado ela, porque o evento vai começar hoje, né? Dia 4, aliás, começou dia 4 e vai até o dia 10 do 9, tá? Lá pra eles foi assim, 10 no caso seria hoje, né? Porque lá eles têm 10 horas de diferença, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir. Se não conseguir abrir, eu vou mostrar aqui no navegador, que no navegador eu já consegui abrir. Eu tô usando, galera, fazendo aqui um teste no LD Player, tá? Por isso que tá diferente. É, eu acho que não vai dar não, mano. Então eu vou ter que abrir aqui a minha tela aqui, ó. Deixa eu vir aqui no site aqui, ó. Esse aqui é o site, tá? Ó, aqui, ó, quando ele entra, olha só, mano, essa esquinha. Então é tipo uma roleta, ó. Onde você gira aqui, ó, por 9 diamantes. Ainda tá valendo ainda por um dia lá pra eles, tá? Aí o que que eu fiz? Eu cliquei aqui, ó, em traduzir para o português. Só que não deu bem ainda de entender certinho, ó. Mas aqui tem já falando aqui, ó, invocar. São 3 níveis de invocação, né? Há uma alta taxa de avanço, invocar normal e swap, que seria pra trocar. Pra trocar isso aqui. Por 9 diamantes você trocaria os prêmios, né? Invocar você rodaria, ela escolheria aqui uma dessas, dessas, desses anéis aqui, ó. Sendo que o primeiro é esse aqui, ó. Anel legendário, lili, traje de wukong, traje de antônio, alquimista de formas permanentes. Então são vários prêmios que tem aqui dentro, né? É, anel de diamante, mp40, que é a skin de mp40. Depende do que você vai girar aqui, né? Se for invocar normal e invocação premium. Aí tem esses vários tipos de anéis. Eu não sei bem dar certo como é que funciona, cara. Eu vou, não sei se eu coloco diamante aqui pra gente tá fazendo isso aqui. Mas eu vou fazer o seguinte. Se esse vídeo aqui tiver bastante like, bastante visualização, cara. Aí eu vou ter que colocar aqui diamante em menos de um dia. pra tentar mostrar aqui pra vocês como que é isso aqui, ó, mano. Tá vendo aí? Qual que é que você pausa aí a tela na hora que eu abrir? Pra você ver certinho aqui o que é que tá escrito, beleza? É, deixa eu ver aqui o que mais aqui que tem aqui. Então é isso aqui, cara. Eu achei muito bonita essa skin. Se alguém viu algum outro youtuber que falou a respeito dessa skin, Por favor, comenta aí embaixo, deixa o nome do youtuber, deixa o endereço. Pra gente tá lá também indo lá ver e trazendo aqui pros outros inscritos aqui do canal, beleza? Comenta aí o que você achou. E galera, esse emulador que eu tô usando aqui é o LD Player. Eu achei ele muito bacana. Deixa eu pôr ele que eu achei aqui. Porque ele tem essa opção aqui, ó. Isso aqui é o que muita gente tá usando, cara. Eu vou comentar aqui pra vocês. Quem assistiu o vídeo até aqui vai gostar dessa ideia aqui, dessa notícia. Quer dizer, vai gostar ou não, né, mano? Isso aqui, cara, é o tal do script que muitos estão usando. Talvez você esteja levando muito capa durante o jogo por conta desse tal do script aqui, ó. Como é que isso funciona, mano? Você clica aqui, ó. Eu já até testei aqui. Deixa eu apagar esses aqui, ó. O script funciona da seguinte maneira, mano. O cara clica aqui. Aí vamos supor que eu vou fazer aqui o script aqui, ó. Eu vou clicar em iniciar a gravação, tá? Aí eu faço um movimento aqui, ó. Vou girar pra um lado, girar pro outro e girei de volta. Isso, galera. Tanto faz você fazer esse script aí que os caras usam, né? Eles abaixam, levantam, puxam um pouquinho pro lado e dão o tiro. Com isso, o tiro vai na cabeça. E a velocidade que o script faz, olha só. Aí quando eu clico aqui em iniciar a gravação, aliás, aqui no script, ó. Ó, executar o script. Olha lá o que que vai acontecer. Ele fez o mesmo movimento aqui, ó, que eu tava fazendo naquela hora. Ele repetiu. Esse é o tal do script que tem muita gente usando, cara. É uma desvantagem, mano. Porque no celular não existe isso, né? Ou até em outros emuladores não tem isso. E os caras tão usando muito isso. Então quando ele faz aqui, Ctrl F8, ele já executa o script normalmente também, cara. É muito apelão isso aí, mano. Mas comenta aí o que que você acha a respeito dos scripts também. E aqui, galera, vou aproveitar que a gente já tá aqui. Deixa eu abrir aqui a loja rapidinho aqui, ó. Pra vocês verem aqui os eventos, os itens novos, ó. Tem um sentar no trono por 200 diamantes. Tem aqui a florzinha, né? Mas o mais interessante mesmo, cara, por enquanto, ainda é aquele banner lá. Que é esse que tá aqui, ó, mano. Ainda é o mais interessante aqui da parada, beleza? Comenta aí se você sabe de alguma coisa, se você já viu isso ou não, beleza? Eu sou o Marcelo Aponte, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Fui.